Bom, a real mesmo é que o governo Bolsonaro é formado por um bando de lunáticos, pessoas desajustadas psiquicamente, fundamentalistas, religiosos, incompetentes, arcaicos, delirantes, corruptos e malandos, espertalhões, que no momento de tragédia para a maioria do povo brasileiro, de quase 15 milhões de desempregados, em que 2 milhões de pessoas foram para a extrema pobreza, aumento exponencial de famílias inteiras em situação de rua, gasolina 7 conto, gás de cozinha mais de 100 reais, supermercado você vai com 100 reais, você não compra nada, e o pior, mais de meio milhão de mortos, quase 600 mil pessoas perderam suas vidas, fora as subnotificações, sequelados, física e psicologicamente, gente perdendo seus sonhos, projetos, negócios, empregos, e o ministro da economia, uma fortuna aplicada em paraísos fiscais, ele e o presidente do Banco Central, é de cair o cu da bunda, velho. O tal do posto Ipiranga, aquele que dizia que se o dólar chegasse a 5 é porque ele teria feito muita cagada, errado muito, o mesmo que disse que há pouco tempo tinha empregada indo pra Disney, e que filho de porteiro estava fazendo faculdade, aquele que naquela trágica reunião ministerial disse, nós vamos colocar uma granada no bolso deles, deles trabalhadores, né? Aquele que nessa reunião disse pra Damares, deixa ele se fuder, deixa ele se fuder, Damares. Meu irmão, que isso, olha no que esse mentecapto do Bolsonaro transformou esse país, e você aí, e o PT, pelo menos a Petrobras, deu lucro. Deu lucro pra quem, cara pálida? Pros investidores, pros amigos do Paulo Guedes, pros verdadeiros parasitas desse país, a custo de quê? De pagar 7 reais o litro da gasolina e destruir a nossa economia? E tem aquela outra moçada, não pode jogar lata de cerveja no Ciro Gomes, ou tem muito vermelho nas manifestações, meu irmão, Ciro Gomes é um oportunista, Paulo Guedes é outro, vocês estão cobrando um posicionamento do Lula a favor do Ciro Gomes? Se esses caras sentissem a fúria da população que morre todos os dias pela roubalheira nesse país de covid, de fome, das frustrações de viver uma vida miserável, sem perspectivas, a gente não tava nessa merda. Tá bom pra você assistir o oportunista do Ciro Gomes minar a frente ampla contra o Bolsonaro? Ele não quer ser vaiado? Quer chamar as pessoas que discordam dele de fascistas vermelhos? Esse discurso é o discurso dessa gente tacanha, mesquinha, despolitizada, que apoia a barbárie, o caos, com o argumento contextualizado na Guerra Fria, vermelhos. Vocês pensam que a população é idiota? Vocês pensam que todo mundo é bobo? Corram atrás do Paulo Guedes, que lucrou 16 milhões de dólares com a sua própria gestão como ministro da Economia. É duro pra gente perder um soldado como o Ciro Gomes, mas nós perdemos. O Ciro já era, ele acha que é um general e entre nós não cabem generais, cabem comandantes, que é muito diferente do que coronéis e generais. Nós temos diferenças antagônicas com a direita, mas a linha que nos separa é tênue demais. Vacilou, você está do lado de lá. Às vezes nem percebe, mas já está. Ninguém é obrigado a fazer acordo, mas se fizer tem que cumprir. E tem um outro tipo de acordo que não precisa ser firmado, não precisa ser verbalizado. É o acordo da nossa consciência de se fazer o que é correto, de ter coerência com o discurso. Fogo nos fascistas. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta, no programa Avesso, no Café Cabuloso, das sete e meia até onze horas, meio-dia, conforme a pauta desse Brasil maluco que o Bolsonaro deixou para a gente. Se você quiser contribuir com a gente, é muito simples. Faça um pix para 011 99 412 5449 e faça parte do nosso clube de sócios apoiadores do Avesso. Fogo nos fascistas. Bora! Fogo nos fascistas.